A música sertaneja tem atraído de maneira surpreendente os brasilienses e revelando grandes cantores. Nessa semana eu conversei com uma dessas revelações, a dupla sertaneja Bruno e Matheus. Pois é, Gisele, foram a atração do alô cultural da última semana. E hoje nós estamos aqui com a dupla sertaneja Bruno e Matheus. Uma dupla que tem 17 anos de carreira, não é isso? Bruno, conta um pouquinho da história de vocês, como é que começou isso? Bom, Gisele, nós temos no sangue a música sertaneja, nosso pai tocou muito em casa de shows e tanto. E ele trouxe essa raiz pra gente do momento que a gente falou, pai, a gente quer seguir os seus passos e a gente quer fazer música, a gente quer viver de música. Então nosso pai nos deu uma viola e até hoje a gente fez isso aí a nossa vida. E graças a Deus temos aí muita coisa boa pra contar. Agora Matheus, conta pra gente. Vocês já tocaram com os ditãozinhos em Chororó, não já? Nós ficamos sete anos na Comitiva Brasil de Chororó, que graças a Deus nos rendeu o CD com a Comitiva Brasil. Foi indicado ao Grêmio Latino em 2003. E desde então a nossa carreira só tem crescido, crescido, crescido e a gente tá aí chegando onde tá aqui em Brasília hoje há dois anos e com muita coisa legal aí pra falar mesmo. E eles já tem 17 anos de carreira assim tão jovenzinhos. Nem parece, né? Nem parece. Agora conta pra gente, como é que é tocar no Alô Cultural? Assim, nesse projeto que reúne tanta gente, que a entrada é livre, que pode entrar e assistir. Como é pra vocês isso? Então, Gisele, é muito bom primeiro porque já tem uma estrutura muito boa, né? De palco, iluminação, som. E você vê o pessoal saindo do almoço, já vai direto lá pra frente do palco acompanhar. E os internautas estão lá, mais de 15, 20 mil acessos, o pessoal acompanhando. De casa, do trabalho também, que tá ali almoçando, mas não tem tempo pra ir lá fora. Acompanha lá e depois você recebe aquele feedback que foi muito bom, que o pessoal agradou. Pra gente é muito bom e já é a nossa segunda vez, né? Estamos muito felizes e vamos fazer bonito. Acho que, sem dúvida nenhuma, fazer melhor ainda que no ano passado. No segundo, no primeiro CD, vocês ganharam um prêmio do Grêmio Latino, não foi isso? Isso, nós ganhamos o Grêmio Latino, ficamos em quarto lugar no Grêmio Latino, em 2003, com o CD Comitiva Brasil. E duas músicas nossas tocaram muito no Brasil inteiro. Foi Caipirinha, que logo depois foi regravado pelo cantor Daniel. E Onde Tem Fumaça, Tem Fogo, foi regravado por André Adriano. E daí, só trabalho mesmo. Ora, eu vou pedir pra vocês dar uma canjinha aí pra gente dessa música que ganhou o Grêmio Latino. Vamos lá. Tire seus olhos da minha frente, porque eu estou carente. Menina, não me provoque assim. E se seu olhar me deixa louco, me apaixona pouco a pouco, sem ter um pico de dó de mim. Mistura de limão com água ardente, será que você não sente que esse olhar pode me embriagar? Isso é bom demais. Isso é bom demais, ai é bom demais. Você é a caipirinha que há muito tempo eu vinha feito um louco atrás. Amor, 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 não me olha assim. Amor, 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 tem a dó de mim. Amor, 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 quando te encontrei. Amor, 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 eu me apaixonei. Linda, linda música, lindas vozes. Vamos finalizar aqui a entrevista com o Bruno e o Matheus com um show que eles fizeram lá em Caldas Novas. Não é isso? E qual que é a música do show? Essa música foi gravada no Caldas Country em 2009 e pra gente foi um prazer imenso. Tinha mais de 80 mil pessoas. Essa gravação, o pessoal vai conferir aí. E chama-se Um Dia Você Vai Querer Voltar. Foi a música que nós trabalhamos no ano passado. Escuta aí. Lembra quando eu te falei Volta, eu te amo como nunca amei Do nada em minha vida Você partiu Terminou por telefone e depois sumiu Juro como eu chorei Dia e noite sem dormir Quantas eu passei Você nem quis saber do meu coração Agora que a saudade e a solidão Te infelizam pelas madrugadas Sem ter coragem você não diz nada E o orgulho que existe em você pode te machucar Um dia você vai se arrepender Um dia você vai se arrepender e perceber o quanto amei você Mas esse nosso amor só virou canção e poesia pro meu coração Vamos lá Vamos lá Um dia você vai querer voltar Arrepentido, me pedindo Pra te amar, mas nessa hora você vai Cair na real, entender que eu nunca te quis mal Mas a verdade que passou não volta mais E agora que pra mim tanto faz Amar você já ficou pra trás Sozinha em plena madrugada Sem ter coragem você não diz nada E o orgulho que existe em você pode te machucar Um dia você vai se arrepender E perceber o quanto amei você Mas esse nosso amor só virou canção E poesia pro meu coração Um dia você vai querer voltar Arrependida me pedindo pra te amar Mas nessa hora você vai cair na real Entender que eu nunca te quis mal Mas a verdade que passou não volta mais E agora que pra mim tanto faz Amar você já ficou pra trás Um dia você vai querer voltar Arrependida me pedindo pra te amar Mas nessa hora você vai cair na real Entender que eu nunca te quis mal Mas a verdade que passou não volta mais E agora que pra mim tanto faz Amar você já ficou pra trás Obrigado, gente!